Eu me lembro muito bem de umas épocas que era assim, velho, chegava aquela prova, aquela lá, aquela que eu deixei pro Josh estudar por mim, tá ligado? E aí, Apocão? Opa, chegou aí, hein? E aí, eu virava e falava assim, eu vou ler as perguntas e eu vou responder primeiro só as que eu sei, tá ligado? E a prova era aquela prova honesta, 20 perguntas valendo meio ponto cada uma, Apocão. E eu vou falar, velho, chegava na última pergunta e ainda não tinha respondido nenhuma. Cara, quem nunca passou por isso, já tire a primeira pedra, velho. Eu vou ler, eu vou deixar as que eu não sei, eu vou pulando e quando você vê, você já tá lendo a última, velho, e não respondeu nenhuma. E aí, você vem assim e fala, as que eu sei metade, eu vou respondendo e as que eu não sei, eu vou pulando. E aí, você já tá ali pela décima e ainda não respondeu nenhuma. E aí, mano, e aí você vai, velho, você vai indo raspando esse tacho, Apocão. Até as que eu acho que eu sei, eu vou respondendo e por aí vai. Pior que vai chegando mais na frente, até as que você acha que sabe, você já tá em dúvida, velho. É. Porque você vê que você não sabe nenhuma. Olha. Já tá pelo de zero, não. É, até a que você sabe, você fala, velho. Exatamente. Eu não lembro mais, velho. Você prefere caçar os homens ou você prefere que os homens te caçam, Liminha, nessa situação aí? Nessa aí é melhor caçar, né? É sempre melhor caçar, pô. É? É. Não, porque, velho, você vai caçar, os dois caras foram caçar ele. Tomou moscando, tá ligado? Não é fácil pegar essa kill. Tipo, o cara que tá ali só pegando, os caras caçando... Mas nessa situação ali, 10 de HP, eu queria estar caçando com 10 de HP. Não, no geral, no geral. Ah, no geral aí depende aí. O importante aí é pegar aqui um round que o time ganha também, ó. Então, olha o trem entrando na casa do Limas. Já andou nesse trem, Liminha? Não, nunca andei. É que é mais de carga, né? Eu acho que só um trem que dá pra morrer que sai daqui. Esses aí são mais cargueiros. Carvão, essas paradas aí. Melhor sair da frente aí, Liminha. Não, mas tá na gut, velho, tá na gut. E o Nilo é brother do Liminha, viu? O Liminha já deu a rosca pra ele. Que isso, Liminha? Lá na... Lá na... Que rosca? A do donutzinho lá que tu pegou aquela rosquinha. Ofereceu pra ele, lembra? E pro coxo da VP? Não, mas não fui eu. Foi você que quis dar... Eu queria guardar pra gente correr no voo. Você foi oferecendo pra galera da VP, não sei, sua rosca. Eu não queria, pô. Pegou a arma. Deu sem querer. Esse que é o problema. Aí, quando viu, já tinha ido, velho. BTC, nunca comeu aquela rosca que é mais durinha? Sabe? Não, tipo, eu... Pra mim, o donuts era aquele... Você tá falando de outra coisa, Liminha. Tem o bagel. Entendi. Você tá falando bagel? Bagel? É, velho. Tem o bagel, Liminha. Eu acho que o bagel que é bom. Eu prefiro o bagel. Ó, vai no Google e digita bagel. Cara, ele é mais salgado. O bagel é mais salgado. Mas ele é durinho. Ele é um pão. É, eu acho que foi esse donut que eu comi. Eu comi o donutzinho de bagel. É. Bagel melhor que o outro. Cara, tem o New York bagel, Liminha. Que é o bagel quentinho com cream cheese, velho. Com cream cheese, é muito bom. É bom. É muito bom. É bom, é bom. Esse bagel é coisa fina, Liminha. Lá em Las Vegas, eu comi um lugar que chamava bagel e algum... Bagel e bagel. Que era só bagel. E eu comi esse com cream cheese. É bom, velho. Era muito bom bagel. Sei lá, eu gosto desse formato de rosca, só que é mais dura. Eu não sei agora se é bagel ou era dance, eu não lembro. Tem uma. Eu gosto de rosca velha, velho. Não, não era velha, não era. Confia, a rosca quando é velha, tu vai no donut lá. Quando é velha... Não era mesmo a massa, BT. Ah, tá. Aí fica dura. Quando é novinha, molinha, assim, é fofinha, tá ligado? Um dia eu vou achar o Ben, a rosca que tu come. Um dia você vai achar, Liminha. Um dia você vai achar, Liminha. Eu tenho certeza. Não, não dá pra falar sério com você, não. Falando da altitude, Liminha, eu tava pensando o quanto que o Galvão Bueno, mais uma vez, é gênio, né? E agora que o Galvão não tá transmitindo tantas partidas e tal, eu lembro que, pô, mano, toda vez que você assistia um jogo do Galvão na altitude, ele criava mó drama, né? E agora você nem lembra mais esse jogo, né? Quando ele ia transmitir uma Libertadores, um Qualify de Copa do Mundo, mano, já começava ali 20 minutos antes do jogo, ele mandando, né, velho? Estamos em La Paz, altitude, não sei quantos milhões de metros acima do nível do mar, os jogadores estão se preparando nos vestiários com tambores de oxigênio, você já ficava na adrenalina, você já ficava, não ficava? E a bola vem com ar rarefeito, você já pensava, como é que o goleiro vai catar? Como é que o nosso goleiro vai defender? É, mano, você já ficava em pânico, velho. Pode trocar. Você não tá acertando tiro, acha que o problema é seu mouse? Pode trocar. Você não tá movimentando legal e o problema é o teclado? Pode trocar. Você vai ficar num loop infinito de trocar todas essas peças, várias vezes ao longo da sua vida e o problema, velho, se pá, nunca foi as peças, velho. Mas você sempre tá na gude, porque a cada uma dessas peças que você troca, você ganha, eles não te vendem o produto, eles te vendem a esperança de que você não é ruim. Isso é bonito, velho. Pensou, Limea? Razer, vendendo para você o sonho de que você não é horroroso. Faca? Isso é bom demais, velho. Tá ali, mas podia ter matado os dois. Te dou minha casa se tu torcer contra o Inter. Aí, ó, tá vendo? Que comece o leilão dos torcedores aí de times na Libertadores, velho. No momento, eu estou torcendo para o Inter. Vamos aumentar essa casa aí, que uma casa é boa. Calma, dá um salve para a turma do ONU Office, quem mais assiste, que trabalha. Caramba, Coach Cris foi informado de uma coisa ontem. Eu não fazia ideia, Coach Cris. Hum, é, F. Você sabia, Limea? Vazou. Oi. Limea, o Coach Cris estava banido do chat por excesso, uso excessivo de caps lock, Limea. Nossa. Duro, né? Duro. Todo esse tempo, hein, Coach Cris? Todo esse tempo. Meu irmão começou, eu terminei. É. Isso. Senhora, que avalo. Ah, então não foi... Nunca é você, né? Nunca, nunca, nunca. Eu estou gostando da Fúria jogando hoje, velho. O time está vibrante, o time está acordado, está ligadão, está com vontade, está com variação. Meu, velho. Está errando? Tem, tem alguns erros, velho, mas tudo bem. Quem não queirou que atira a primeira pedra. Mas está acertando muito mais, verdade, velho. Olha lá. Olha lá. Isso aí, velho. Olha lá. Porra, velho. Eles parecem preocupados, Limea? Não, pô, está ganhando, não sei, a gente está procurando pelo em ovo, pô. Tem que ganhar. O negócio é ganhar. Já procurou pelo em ovo, Limea? Não, ovo não tem pelo, né? Se você está falando, né? Especialista aí, Apocão.